Já dei a introdução do que vai ser hoje, não vai? Falei, joguei no Instagram, joguei no Face, falei que ia ser o fundo do mar. Isso mesmo. Gente, não esquece, dá um like, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Tô esperando por vocês. E manda beijinho, manda beijinho, que eu adoro, manda beijinho, 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 tá bom? Quer saber o que vai ser hoje? Quer, então, vem ao dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Até aqui, pode ir lá, se apresentando pra mais um passo a passo. O desenho tá aqui, agora como é que eu vou fazer isso, eu não sei. Vou fazer aqui, ó, o fundo do mar com uma areia, tá? Que seria esses montes aqui. Vou fazer uma vegetação verde, né? Uma vegetação assim, ó. E a baleiazinha, namorando com a outra baleiazinha. Botar uma pra cá, outra pra cá. E umas borbulhas saindo por aqui. A ideia central é essa. Se vai ficar assim, gente, eu não sei. Então, eu vou colar aqui o papel termocolante, pra poder fazer o desenho aqui. Colar aqui também o papel verde, um tecido verde. E a baleia, vou ver qual é a cor que eu vou fazer a baleia, tá bom? Então, segura aí, que assim que eu tiver já esquematizado, eu já mostro pra vocês. Eu já fiz o recorte de vários, várias partes que eu vou colocar aqui, mas antes eu preciso que o taife aqui, tá? Eu pensei em fazer o quilte reto, tá? Você pode fazer o quilte reto, que é aquele que você coloca a régua, tá? Diagonal com diagonal, passa a linha e vai andando de 3 em 3 ou 4, 4 centímetros fazendo a linha. Depois, no ponto reto, você simplesmente passa por cima da linha que você fez, com a canetinha que apaga, tá, gente? Mas eu decidi, em vez de fazer o quilte reto, eu vou fazer o quilte caminho de bêbado aqui. Um bêbado bem bêbado mesmo, como se o maro estivesse assim, ó, meio andulando, tá bom? Então, vou fazer esse caminho de bêbado agora. Agora, já coloquei a manta, a manta é a R1, eu não tenho R2, vai R1 mesmo, tá? É só colocar o ferro quente aqui, com o lado poroso da manta pra cima e o lado felpudo pra baixo. Se for a R2, tanto faz um lado quanto o outro. Coloca o ferro, espera, ó, é assim, ó, coloca o ferro, espera e anda, tá? Pra cola soltar e aderir ao tecido. Tá bom? Vou colocar também, gente, como essa cola, ela não é uma cola muito confiável, vou colocar alguns alfinetes, porque conforme a gente vai andando na máquina, né, vai amassando o tecido. Então, vamos fixar aqui alguns alfinetes, tanto no quilte reto, quanto no quilte caminho de bêbado. Bem, esse aqui é o pé de quilte. Tem vários modelos dele, tá? Então, não se atenha a esse modelo, não. Tem de plástico, tem de outro tipo de ferro, ó, tem ferro com plástico, tem vários modelos, tá? Então, você vai ter que soltar essa peça aqui da sua máquina pra poder encaixar o pé de quilte. O quilte reto não precisa dessa parte aqui, tá, gente? Porque o quilte reto é um ponto reto, então não precisa disso aqui. Aqui é só pra fazer desenhos e fazer o caminho de bêbado. Então, ó, essa parte aqui, ó, você vai entrar aqui, ó, de tava a outra, ó. E essa parte aqui, gente, tem que ir em cima aqui do ferro que tem aqui, tá? Então, você vai encaixar aqui, ó, encaixou, é só apertar, ó, só apertar aqui, pronto, ela já tá encaixada. Ó, pronto, encaixadinha, viu? Vou fazer com essa linha aqui, que é uma linha azul mais próxima que eu tenho. Então, vai ter que ser essa linha, é a linha de bordar, ela tem um brilho, vocês podem ver que ela tem um brilho. De preferência, linha de baixo e de cima, da mesma cor, gente. Pra caso o ponto puxar o de cima, não acarretar nenhum problema. Quem quiser colocar a linha de baixo em branco, pode colocar. Pronto. Como eu vou quiltar a parte toda, gente, então eu vou começar aqui pelo meio, tá? Seguro a linha em cima. Abaixo. Puxo a linha, ó, ó, viu? Peguei a linha de baixo. Aqui, ó. Vou segurar as duas linhas, abaixar a sapatilha, ó. E vou dar vários pontos aqui pra arrematar. É assim que a gente começa o trabalho. Ó, pronto. Agora eu vou começar a andar. Aqui, gente, é você que empurra o tecido, tá? Não a máquina que puxa. Porque aqui fica solto. Então, quando ela desce, ela segura o tecido. Quando ela levanta o pé, ela solta o tecido. Então, você que tem que empurrar. Tá? Então, você tem que segurar aqui, ó. E andar pro lado que você quer. Ó. Aí, ó. Ó. Andou um pouco, para. Vamos cortar essa linha aqui, ó. E agora, vamos continuar a fazer nosso trabalho. Vamos lá em cima, voltamos aqui, depois fazemos tudo, tá? Ó. É só isso, gente. Tem mais nada aqui pra fazer. O tamanho do ponto é você quem escolhe quando você puxa. Tá? Sentiu que tá desconfortável? Para. Vira. E continua. A velocidade é você quem diz qual é a velocidade que você quer, tá? Eu posso aumentar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Velocidade da máquina. Sempre com o pé abaixado, tá? Agulha abaixada. Ó. Você vai pra onde você quiser, gente. Quer subir, quer descer. Ó. Turma, quem quiser meus moldes. É só acessar meu WhatsApp aí embaixo. Tá? E falar comigo. Ó. Tá vendo? Eu tenho cinco cadernos de moldes. Pra você que quer fazer os meus moldes. Com calma, gente. Isso aqui é paciência. Pura paciência. Tá? Pronto, gente. Pronto, gente. Terminei onde eu comecei. Tá vendo? Arremata aqui, ó. E pronto. Tá arrematado. Acabou. Só cortar. Ó. E tá aí, ó. O quilte caminho de bêbado. Pronto. A manta já tá firme, ó. Trabalho bem reto. Ó. Não tem nada enrugado. Agora eu vou fazer a arte aqui em cima. O pet aplique. Então eu fiz o quilte. Colei a manta. Agora eu vou fazer o pet aplique. Bem, turma. Vou fazer o fundo do mar assim, ó. Aqui a areia. Uma pedra. As vegetações do fundo do mar. E ainda vou pensar se eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Mas, teoricamente, por enquanto é isso. Tá? Como é que você solta isso aqui, ó? Só você dar um rasbozinho, ó. No papel e puxar. Tá tudo com papel termocolante, gente. Gente, não confundir papel com filme termocolante, tá? São duas coisas totalmente diferentes, hein? Ó. Tirou. Vamos colocar aqui. Vou até colocar um pouquinho. Aqui. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. Que eu falo. Que é uma pedra. Ó. Pedrinha no canto de cá. Pedrinha no canto de lá. Ó. Vem aqui. Uma pedra aqui. ó, por enquanto vou fazer isso aqui depois eu faço mais coisas vou passar o branco aqui verde e o marrom aqui com aquele meu pontinho de zigue-zague, quem quiser fazer um ponto de caseado pode fazer, quem quiser casear a mão pode casear, quem quiser fazer um outro ponto de bordado também pode fazer aí vai de acordo com o que vocês tiverem a mão, tá bom gente? então vamos lá bem, então coloquei a vegetação aqui, verdinho não sei se vou colocar mais verde duas pérdidas aqui, agora vou colocar essa estrela com dois olhinhos vou colocar essa âncora, como se ela tivesse caído sujeiras do fundo do mar tô pensando até em botar um barco no fundo do mar ah, é o Titanic tá, então vou colocar esse aqui e vou ver se vou botar mais coisas aqui bem coloquei aqui, ó a âncora aqui a estrelinha com dois olhinhos, tá? você pode fazer com um pontinho de bordar isso aqui, dois pontinhos aqui só pra dar dois olhinhos nela aqui vou colocar as baleias daqui a pouco mas tô pensando em colocar um polvo aqui não sei se eu vou botar um polvo aqui mas que eu tô pensando em colocar um polvo não tô hehehe vem, turma coloquei mais uma estrela tá? as duas baleias as bolinhas d'águas vou fazer isso aqui não sei se vou fazer mais coisa não, gente tô achando essa pedra aqui muito pura ó essa pedra aqui, ó pensando em colocar alguma coisa aqui só não sei o que que é mas se aparecer alguma coisa aqui não fiquem desesperados não, tá? aqui também tô pensando em colocar uns peixinhos não sei, vou ver, hein? tá? fiz a baleia coloquei aqui as gotinhas de água né? porque as bolinhas, né? gotinha de água é... as bolhas de ar né? das duas o olhinho dessa aqui soltou vou ter que pregar ele de novo, ó o olhinho isso aqui, gente eu faço com a... isso aqui, ó eles tem uma cola do outro lado que você passa o ferro quente e a cola solta e adere, ó tá? essa aqui soltou porque eu não botei direito tá? ou você pode fazer na mão mesmo não tem problema nenhum por causa do ferro muito quente do outro lado aí soltou desse lado aqui depois eu coloco no final eu coloco coloquei o fogo como eu não é a manta R2, gente eu tive que colocar cola ó comprei essa cola aqui, ó cola temporária cola spray tá? pra pé de plástico borracha espuma papéis tecidos essa aqui é uma nova que eu encontrei ó premier parece ser muito boa melhor do que a outra que eu tava usando peças acessórios para costura tá vendo? então já coloquei agora eu vou acertar aqui pra no final colocar o viés tá bom? então vamos acertar aqui direitinho direitinho e no final colocar o viés acertei, ó certinho ficou com 37 por 53 tá? 37 por 53 que ficou meu tapete agora vou colocar esse viés gente, você pode colocar aqui o viés amarelo branco preto a cor que quiser mas eu achei que esse aqui ficou tão parecido que eu vou colocar esse vamos colocar o viés aqui, gente da forma mais fácil que tem você vai marcar o viés todinho pedaço bem grande você vai marcar você vai começar normalmente eu começo por baixo ó você vai começar aqui por baixo vai encaixando ele se você quiser você pode passar depois que tiver todo ele aqui preso não tá indo pra lá? ele tem que vir pra cá não tem? então, ó você vai segurar aqui, ó bem na beira e vai dobrar pra cá, ó pronto cantinho mitrado feito, ó tá vendo que beleza? então o que você fez aqui você vai fazer na extensão dele todo dobra o viés ao meio pra marcar vai prendendo ele se você não tiver esses grampos você pode fazer com o alfinete não tem problema nenhum ó foi pra lá não foi? ó segura aqui bem na beira e puxa fazendo aqui ó pronto cantinho mitrado feito uma mão com açúcar né gente? quando chegar aqui no final o que você vai fazer? ó você tá vindo aqui né? olha esse amarelo deu uma vida aqui, ó tô pensando em botar o amarelo de repente eu mudo de ideia ó você começa aqui mais ou menos deixa sempre um espaço aqui quando chegar aqui você vai emparelhar os dois assim, ó ó bem na parte reta ó vai pegar um alfinete na junção deles aqui ó você vai passar um alfinete ó passou um alfinete aqui gente? você vai passar uma costura aqui, ó depois você corta o excesso abre e continua a costurar como se nada houvesse acontecido mamão com açúcar né gente? então ó juntou pra dentro colocou o alfinete na união deles bem na união ó ó bem na união deles aqui ó vai passar uma costura aqui cortar o excesso abrir e continuar vai ficar uma perfeito agora eu vou pensar se vou botar o azul ou o amarelo quem quiser esses moldes quem quiser os outros moldes dos meus trabalhos é só pegar meu telefone aqui embaixo ou deixa aí nos comentários que você quer deixa seu telefone no comentário que eu passo um zap pra vocês eu tenho tanto molde físico em tamanho natural quanto ele online eu posso mandar pelo correio ou posso mandar pelo correio eletrônico que é pelo e-mail aí você leva na gráfica e imprime e não esquece gente minha calculadora ela já está disponível pra vocês saberem dar preço nesse tapete aqui tá bom? então vou vou fazer isso aqui já mostro como terminou e vou botar o olhinho porque ele está ó ceguinho me tem acabei mas passo a passo pra você gostaram do passo a passo do fundo do mar viu como é que vai nascendo vai criando vai aparecendo tudo é isso aí gente então cai dentro para com essa depressão nada de ficar deprimida não porque aqui no meu canal não tem tempo pra depressão aqui é só alegria por isso eu vou mandar uns beijinhos porque tem gente aí do outro lado da telinha que gosta de receber meus beijinhos tá bom? então vou mandar pra Cláudia Maria me achará aqui no Rio de Janeiro ela disse que não me larga mais ui tá bom Cláudia a Clébice Cordeiro de São Miguel do Oeste Santa Catarina tem outro também de Santa Catarina a Noeli de Sombrio talvez Santa Catarina a Cintia Salume de Curazão eu não sei como é que se produzia se é Curazal ou Curazão tá bom? e aí o Bet de Tenefina Piauí beijo, 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 beijo e não deixa de colocar aqui embaixo que vocês querem beijinhos meus tá bom? façam comentário dizem se gostaram se não gostaram se estão afins se não estão mas senão eu fico triste tá bom? mas não vou ficar triste não vocês querem meus moldes querem muito então dá aqui embaixo uma olhadinha dá uma olhadinha aqui embaixo que tem meu telefone vocês passam um zap pra mim e eu passo pode ser pelo correio tá? o molde tamanho natural ou pode ser pelo e-mail eu mando pra vocês pela internet e vocês imprimem tá bom? tem vários preços não adianta me perguntar preço aqui gente tem vários preços tá bom? então passa o zap pra mim que o telefone tá aqui embaixo pra quem não sabe é 97640305 prefixo 21 Rio de Janeiro tá bom? e vocês falam comigo ok? minha calculadora também coloca aqui embaixo faz o zap pra mim que eu mando a calculadora pra você que tá aí do outro lado não sabe precificar os seus trabalhos vamos ao que interessa porque está com a peça agora vamos fundo do mar fundo do mar fundo do mar fundo do mar olha gente o que vocês acharam do meu fundo do mar ficou lindo hein? olha como que mesmo o fiéis azul não quis colocar o verde apesar de que ele fez o amarelo porque é do lado mesmo mas eu achei que o mar tinha que ser azul mesmo ó atrás dele brinca cheio de linha né gente? a gente tá rindo correndo tá? gostaram? as minhas palestras namorando comida tudo namorando é do mundo beijinho 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 alunos e mormulhos mormulhos e mormulhos aaaah não sei tem que ter tal e caes tão felizes? gostaram do meu fundo do mar do meu tapete fundo do mar? quer saber quanto custa? é só adquirir a minha calculadora de artesanato que vocês vão saber precificar os seus trabalhos gente tô esperando por vocês vou ficando por aqui um beijo lindo ó no coração de todas vocês eu fui mas eu volto